Espera aí! Mãe, deixa ela ir! Cara, mas eu não consegui falar pra ela que vai chegar um pagodeiro famoso, Jéssica. Não é problema, mãe. Melhor ainda. Eu tenho muito mais experiência no showbiz. Ih, mas vem cá. Não era pra esse pagodeiro já estar aí, gente? Por que? Será que ainda não chegou? Bom dia, boa tarde, boa noite, happy by you. Lacraia. Lacraia, em inglês, moro? Tô até emocionado. I miss you so much. Ih, que novidade é essa, Lacraia? Qual é o sonho americano a ser realizado, dona Ju? Como é que você achou a gente aqui, Lacraão? É muito fácil. Como é que eu achei? Já esquece com a quantidade de stories, de fotos dessas paradas que tu posta no Instagram. É muito difícil descobrir onde é que tu tá residindo, não. Aposto que você entrou aqui igual Débora Seco naquela novela. América. Isso. Eu fiz. Não vim pelo México, não, Jéssica. Eu vim por Miami. Miami cantando pagode. Pagode nas casas de show, bar, tal. Cultura brasileira vinga muito aqui em Miami. Sabe como é que é esse negócio, entendeu? Aí numa dessas, pagode aqui, pagode ali, entendeu? Tô pra assinar um contrato com uma gravadora sinistra daqui de Miami. Pera aí, só um minuto. Então você que é o pagodeiro famoso que vai se hospedar aqui? O próprio. Pera aí, Lacraia. Você não tá aprontando nada não, né? Que aprontando, dona Ju? Olha aí, dona Ju. Eu sou o novo homem, rapaz. Eu tô na melhor fase da minha vida. Vocês vão sentar nesse negócio? Claro. Ah, que coisa boa essa cadeira aqui de rico. Eu tô bem, tô bem. Tô me relacionando bem com pessoas novas, entendeu? Altos contatos, altos parceiros, empresários, entendeu? É. Inclusive, tem até aqui umas fotos que não devem interessar muito a vocês das pessoas que eu estou me relacionando aqui. Interessa sim. Deixa eu ver. Pera aí, interessa sim. Que isso? J-Lo. Meu brother. Olha, Snoop Dogg, você tá fumando um coelho. Que maneiro. Meu parceiro, meu parceiro. Olha ele. Richard Gere. Não conta pra ninguém, mas ele tem bapo. Gente, me apresenta pra J-Lo. Vamos ver, Jesscat. Vamos ver. Me apresenta pra Snoop Dogg. Depende, depende. Então apresenta Richard Gere pra minha mãe, vai mudar minha vida. Olha só, gente. Eu estava até pensando nessa possibilidade. Porém, contudo, entretanto, eu pensei numa troca, entendeu? Assim, o que vocês acham? Eu apresento vocês aí às celebridades e, em troca, eu me hospedo aqui num quarto desse maravilhoso hotel até eu assinar o contrato com a minha gravadora. Ah, claro. Olha, eu aceito, viu? Como é o nome daquele negócio que a gente faz com artista como forma de investimento? Filho. Não, não. Não, não, senhora. Eu lembrei aqui. É tipo assim, um marketing, uma publicidade. Ah, permuto! Isso! Isso! Então, vamos fazer isso. A gente hospeda você e você divulga nas suas redes o estabelecimento. Isso. A minha prima Rosa, que é a dona do estabelecimento, quando ela não está, eu respondo por ela, né? E aí, eu digo que você fica lacraia. Ah, que coisa maravilhosa, dona Ju! Estou com saudade. Estou com saudade. Estou com saudade. Você está ótima. Está muito bem. Estou, gostou. Viu, Miami te fez bem. Até já, tá? Até já. Parabéns, hein, dona Ju. Ah, obrigada. Alegria, alegria. Ui, delícia. Pode sair de cena, vai. Mas é bom. É. Que saudade. I miss you so much. Ah, você me entrega depois. Ah, te entrego depois. E aí? Tudo bem? Muita saudade de você. Eu também. Eu quero estar bonito. Gostou? Aham. Você também está ótima. Ai, obrigada. Qual vai ser? Já é? Já é. Aonde? No meu quarto ou no seu. Todos nos dois, que é sempre bom variar. Não, é sempre bom variar. Que porra é essa, Jéssica? Não é nada disso que você está pensando. Eu não estou vendo no que os meus olhos estão crendo. Lacraia! Marco, só um segundinho, querido. Só uma parte. Será que não seria? Eu não estou crendo no que os meus olhos estão vendo? Nem eu! Desenvolva! Esse é o cara! Gente, esse aqui é o rei de Gierla. É Feira de Santana, é o viado. Desenvolva, desenvolva. Aquele alfabeto baianês. Ah, não, não. Desenvolva, mãe! Tá bom, tá. A, B, C, D, F, G, H, L, M, N, O, P, Q, C, T, U, V, X, E. Jogue duro, sacana! Eu estou aqui de host, não é não? É, esse aí é o Lacraia. É, Lacraia. Lacraia? É. Mas eu achava que era o Lacraia, irmão gêmeo. Lacraia é meu nome artístico, Wanda. Ah, tá! Então, olha, ele é o nosso novo hóspede e a gente tem que tratar os hóspedes aqui muito bem. Principalmente o hóspede que está para assinar um contrato milionário. Ih, rapá! E assim, Maica, eu queria falar com você que não tem nada a ver essa parada da sua desconfiança comigo. Que que é isso, Jéssica? Que exagero, calma! Eu não estou exagerando, cara! Eu estou muito chateada com você! Lacraia! Trabalha bem ela ali. Sutil, né? Não, no tom. Na... Que atriz! Que atriz! Mas Lacraia! Vamos sentar aqui que eu vou esticar o esqueleto um pouquinho. Grande Lacraia! Mas, cara, eu não sabia que tinha lotação Meyer Miami. Rapaz, é Lacraia. Entendeu? Craya. É porque o acento tem a ver com a língua inglesa. E oi para você também, Maica. É. Mas você já chega dando em cima da Jéssica. Que dando em cima da Jéssica? E está passando fome mesmo, né? Rapaz, eu estou aqui a negócio. Eu estou aqui fazendo negócio, entendeu? A trabalho, entendeu? Eu vou assinar um contrato monstruoso, entendeu? Com o empresário de uma gravadora gigantesca aqui nos States. Caraca, então é sério? É sério? Tu conseguiu mesmo, né, irmão? É, rapaz. Para você ver. Aí, quando a gente cantava junto, né? Lá no Acha Magia, a gente só se ferrava, né? Para você ver, rapaz, como que na vida tudo muda, entendeu? A vida é uma montanha-russa. A vida é cheia de mutações, entendeu? Tudo está sujeito nessa vida. Aê! Filósofo também, né, cara? Cara, por que a gente não aproveita essa sua fase de sujeito de sorte? Por que a gente não volta com Acha Magia? O que você acha? Uma merda. Acho uma merda. Não tem nada a ver. O som que a gente fazia no Acha Magia não tem nada a ver com o tipo de som que eu estou desenvolvendo no momento aqui nos States. Que é qual? Ah, rapaz, isso é uma coisa sofisticadíssima. Então, por favor, Michael, excuse me. Apertando a tecla SAP, quer dizer assim, traduzindo. Com licença. Ah, tá. Os quatro são por aqui, né? São? Eu vou por aqui. Ô, Lacraia, você lembra? Oi? Você não lembra quando a gente fazia o cavaco chorar? O cavaco chorar? Andei, meu cavaco! Ah, legal! Ah, rapaz! Era uma merda! Ah, rapaz!